Neste vídeo nós queremos falar sobre os limites de uma certa função que está definida aqui por ramos. Esta função f de x está definida com esta expressão para x entre 0, e não inclui o 0, e 4, e inclui o 4, e depois está definida por raiz de x se o x for estritamente maior que 4. E temos aqui 4 limites. Reparem que os dois primeiros são limites laterais e os outros dois são limites normais. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, vamos começar aqui com o primeiro. Neste vídeo nós estamos a pensar em limites do ponto de vista intuitivo. O que nós vamos aqui fazer é vamos atribuir valores a estes limites, e vamos atribuir aquilo que nos parece razoável, dada a nossa intuição, do que é o limite de uma função quando x tende para um determinado valor. Então observem aqui este primeiro caso, o limite quando x tende para 4 por valores superiores a 4, de f de x. Reparem, quando nós consideramos um limite lateral, nós estamos a ignorar de certa forma o que acontece à função no ponto 4. O que nós queremos ver é como é que se comporta a função, de que é que se aproxima à função f de x, quando x se aproxima de 4, mas por valores acima de 4, estritamente acima de 4. Reparem que esta função f de x, quando x está estritamente acima de 4, a função está definida por raiz de x. Então, na prática, é como se nós só tivéssemos de olhar para esta parte, para este ramo, para a função raiz de x. Quando x se aproxima de 4 por valores superiores a 4, ou seja, imaginem que o x está ali à direita de 4 e está a tender para 4. De que é que se aproximam os valores da função f de x? Bom, aproximam-se de raiz de 4. Reparem que o limite, quando x tende para 4, mais de f de x, no fundo, é o limite da raiz de x, quando x tende para 4. Vai dar raiz de 4, que é, obviamente, igual a 2. E este caso já está. Então, agora vamos ver este caso. Aqui é o caso em que x tende para 4, mas por valores inferiores a 4, tende para 4 à esquerda do 4. Então, queremos saber de que é que se aproxima o f de x. Mas reparem que f de x, para x menor ou igual a 4, está definida aqui por esta expressão. Reparem que nem nos interessa o valor da função em x igual a 4. O que nos interessa é os valores da função quando x é estritamente menor do que 4, neste caso aqui. Então, o limite, quando x tende para 4, menos de f de x, vai ser o limite disto, quando x tende para 4. E reparem que aqui temos uma função, temos o quociente, temos uma função racional, temos o quociente de dois polinómios. Então, quando x se aproxima de 4, esta parte de cima vai se aproximar de 4 mais 2, ou seja, aproxima-se de 6. E a parte de baixo se aproxima-se de 4 menos 1. Isto vai se aproximar de 4 mais 2 sobre 4 menos 1, que dá, então, 6 terços, que é a mesma coisa que 2. E já está este caso também. Muito bem, mas agora vamos ver este caso aqui. Qual é que será o limite de f de x quando x se aproxima de 4? Reparem que nós já vimos o caso em que x se aproxima de 4 por valores superiores a 4 e quando x se aproxima de 4 por valores inferiores a 4. E em ambas as situações, o limite vale 2. Então, neste caso, como estes dois limites laterais são iguais e são iguais ao valor da função f no ponto 4, o limite existe e vale 2, porque reparem que f de 4 vai ser dado aqui por esta expressão, porque esta expressão é o que define a função f quando x está entre 0 e 4, inclusivamente no 4. Então, f de 4 vai ser também 4 mais 2, que é 6, sobre 4 menos 1, que é 3, dá 6 terços, ou seja, dá 2. Quer dizer que o valor da função também é igual a 2 no ponto 4. Isto quer dizer que este limite aqui existe e é igual a 2. Então, neste caso, o limite é igual a 2. Finalmente, temos aqui o limite de f de x quando x tende para 2. Reparem nesta situação curiosa. Quando x tende para 2, ou seja, quando x está perto de 2, a função está definida aqui por esta expressão. Ou seja, para o cálculo deste limite, esta parte da função, esta expressão, é irrelevante, porque só nos temos de preocupar com o que acontece à função quando x está perto de 2. E reparem noutra coisa. Esta expressão aqui tem um problema quando x for igual a 1. Quando x for igual a 1, este denominador anula-se e esta expressão aqui vai tender para mais ou para menos infinito, vai ter ali toda uma série de problemas. Mas no ponto x igual a 2, no ponto x igual a 2, esta função aqui é contínua. Aqui o numerador e o denominador estão bem definidos. Isto aqui é o quociente de duas funções contínuas. Portanto, esta função aqui é contínua. O valor deste limite é simplesmente o valor desta expressão em x igual a 2. Então, vamos ficar com 2 mais 2 sobre 2 menos 1. E isto, obviamente, vai ser 4 sobre 1, ou seja, 4. O valor deste limite é 4. Mas vamos ver mais um exemplo. Muito bem, vamos ver aqui este caso. Reparem, neste caso também temos uma função, neste caso g de x, que é definida por estas expressões aqui, está definida por ramos, e perguntam-nos qual é que é o limite quando x tende para menos 1 mais de g de x. Ou seja, queremos saber o que é que acontece à função, de que é que se aproxima à função, quando x tende para menos 1 por valores superiores a menos 1. Reparem que, para x à direita de menos 1, ou seja, quando x tende para menos 1 por valores superiores a menos 1, a função vai estar definida aqui por esta expressão, por 2 levantado a x, porque esta expressão é válida quando x for maior ou igual a menos 1, e for menor do que 5. Quando x estiver perto de menos 1, e acima de menos 1, a função vai estar definida aqui por esta expressão. Então, o valor deste limite, no fundo, vai ser o limite desta expressão quando x tender para menos 1. Vai ser 2 levantado a menos 1, que é a mesma coisa que 1 meio. Agora, vamos ver o que é que acontece à guia de x, quando x se aproxima de menos 1, mas à esquerda de menos 1. Ou seja, quando x for menor do que menos 1. Reparem que agora é esta situação aqui, e a função está definida aqui por esta expressão seno de x mais 1. Então, o valor deste limite vai ser o valor de que se aproxima esta expressão quando x tende para menos 1. Vai ser seno de menos 1 mais 1. Ou seja, seno de zero. Seno de zero. E isto dá zero. Então, ficamos com limite zero. Agora, vamos ver o limite quando x tende para menos 1 de guia de x. Reparem que temos aqui um problema. Desta vez, o limite à direita do menos 1 dá 1 meio e o limite à esquerda do menos 1 dá zero. Os limites laterais são diferentes. Para que este limite exista, era preciso que estes dois limites fossem iguais e que, além disso, ainda fossem iguais ao valor da função no ponto menos 1. Mas estes limites são diferentes. Portanto, não há esperança de que este limite exista. Este limite aqui não existe. Não existe. Finalmente, queremos saber qual é que é o limite quando x tende para zero mais de guia de x. Ou seja, queremos saber o que é que acontece ao guia de x quando x tende para zero por valores positivos. Reparem que o zero está completamente aqui no interior deste intervalo. E, na verdade, independentemente do x tender para zero mais ou tender para zero menos, está sempre em causa aqui esta expressão. E esta expressão aqui é contínua. Então, o valor deste limite, no fundo, vai ser igual ao limite quando x tende para zero, simplesmente de guia de x. E vai ser o valor desta expressão para x igual a zero. Isto vai ser 2 levantado a zero e 2 levantado a zero dá 1. Este é o valor do limite. este é o valor deste que é o valor do resulting de o valor dos últimos. A da minha vissa sexual conceitem, A CIDADE NO BRASIL